Ooooooo, encostar, devagar, devagarinho Ooooooo, encostar, devagar, devagarinho É devagar, é devagar, bem gostosinho É devagar, é devagar, bem gostosinho E nesse vai e vem, você me pega e eu também Mexeu o sarro, assim que sobe o calor A cena vai parar e a gente vai continuar Não sei se esse lance pode virar um romance Só sei que essa noite eu prometo que eu Ooooooo, encostar, devagar, devagarinho Ooooooo, encostar, devagar, devagarinho É devagar, é devagar, bem gostosinho É devagar, é devagar, bem gostosinho Alegria, 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 alegria É devagar, é devagar, bem gostosinho É devagar, é devagar, bem gostosinho Vem com o licozana, vem! Duas medidas! E nesse vai e vem, você me pega e eu também Encheu o sarro assim que sobe o calor A cena vai parar e a gente vai continuar Não sei se esse lance pode virar um romance Só sei que essa noite eu prometo que eu vou encostar Devagar, devagarinho Vou encostar É devagar, devagar, devagar É devagar, é devagar e gostosinho É devagar, é devagar, bem gostosinho É devagar, é devagar, bem gostosinho Olha o zale É devagar, é devagar, bem gostosinho É devagar, é devagar, bem gostosinho Quando você vê esse bigode você já sabe quem é Lincoln Senna Com as coisas mentidas É devagar, é devagar e begepso É devagar e pe Rhodes É devagar e continuar É devagar 量